Calor intenso, baixa umidade. Goiás está sofrendo com as altas temperaturas. Goiânia já registrou 39 graus com sensação térmica de 43. Os cuidados com a saúde tem que ser reforçados. A princípio manter-se sempre hidratado, usar roupa fresca, mais clara, de tecido não sintético, também ajuda muito a melhorar essa sensação de calor. O calorão afeta mais drasticamente a saúde de crianças e idosos. Nessa época de calor, mesmo bebezinho, mesmo poucos meses de idade, roupa fresca. O idoso também tem que manter esse cuidado, sempre estar hidratando, usar filtro solar. Os animais também sentem os efeitos do calor intenso. O Kleber é criador de aves e já perdeu muitas que morreram de calor. É o estado das garrinhas. Todo mundo de bico aberto. Isso porque está na sombra. Aqui é tudo aberto, os piquetes. Olha o estado dos perus. E o que acontece? A produção aqui caiu pela metade, a nossa produção de ovos. Uma boa pedida para quem quer sair de casa e não passar tanto calor, são os parques da capital, que são bem arborizados e a irrigação das plantas são mantidas diariamente. Essa aqui, acabaram de molhar, a gente sente pertinho dela como está fresco. Outra boa pedida dos parques é para quem tem pet, quem tem animalzinho, porque em muitos deles, como o Parque Cascavel, que é esse que a gente está, tem bebedouros e comedouros para animais, que são limpos e trocados diariamente. Como está um tempo muito seco, também diminui as alternativas de água. Então, nos nossos parques a gente instalou bebedouros e a gente também pede para que a população faça isso, que coloque vasilhinhas nas suas portas, como a gente já tem visto aí, a gente valoriza e aplaude essas ações. Pelo menos 23 parques de Goiânia contam com bebedouros e comedouros para animais. O José sempre traz o Theo para passear em horários mais frescos. De manhã, meu filho, passeia com ele entre 7 e 7h30, está andando. À tarde, quando não está esse calorão, a gente passeia 3h30, 4h. Quando está, a gente vem mais tarde. Já quem pratica exercício físico, tem a garrafinha d'água com um acessório obrigatório. E segue todas essas dicas, porque a previsão aponta onda de calor com temperaturas entre 2 a 5 graus acima da média para Goiás. Como as frentes frias não estão conseguindo romper, nós temos aí a insistência dessa massa de ar quente seco e isso está levando essas altas temperaturas.